Oi pessoal, bem-vindos ao nosso canal Crianças Musicais. Hoje nós vamos tocar e cantar uma música fácil, legal e de duas frases. Espero que vocês gostem. Um, dois, um e dois. 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 E ninguém nos separa do amor de Deus. E ninguém nos separa do amor de Deus. Se você gostou, deixe o like, compartilhe e se inscreva. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!